Fala maninhos e maninhas, eu tô começando um vídeo aqui pesadão e eu tô gravando hoje é Free Fire com meu amigo chamado Guilherme, fala oi. Oi, também tô gravando. É, eu vou entrar no Free Farofa, então bora, ele me chamou o Godzeus. Gente, é só Zeus, porque o Gode, vamos ter que tirar ele porque já existe outra equipe chamada Gode e eu não sabia. Leandrico é o pior, vai lá no canal dele, eu acho que eu nem tenho, mas vai lá e bate nele. Caixa de suprimentos da Guilda. Como é que o pessoal vai bater nele atrás da tela? É o quê? Como é que o pessoal vai bater nele atrás da tela? Atrás da tela? Você falou que ele vai lá no canal e bate nele? Não, só vai lá no canal e desinscreve nesse cara. Não, desinscreve nada. Desinscrever não pode. Então bora. Pode fazer uma ameaça junto? E aí pessoal, voltamos aqui pro vídeo? Um, dois, três e já. Nossa, foi super sincronizado. Vai, mas vai começar o vídeo. Pro, ei. Bora. Mano, peraí, deixa eu mostrar pra eles. Olha isso, tudo infinito, tudo infinito. Peraí, deixa eu fazer um trem. Peraí, só vou pegar um trem aqui. Pegar um que? É, você voltou a grava? É. Então bora. Bora logo pra essa partida que ela vai ser bem puxada. O Daniel não morre não, viu? Nem você. Que é tipo, as últimas partidas que eu joguei com o Daniel. Né? É o que tem em todas. Mas no canal dele, vai no canal dele, que eu e ele deu boiá de manhã cedo, depois do almoço aqui de tarde. Não foi, Guilherme? Não foi? Não. Não, outro dia. Ah, Guilherme, não falou. Então, Guilherme. Mãe, o outro pai só fica largado no ombro. A partida é bem puxada. É, vai ficar um ensaio. Então bora logo pra partida, meu. Não, eu fiz isso. Eu não gosto do é o gato. E aí, pessoal. Voltei aqui pro meu canal. Oh, meu vídeo. Porque eu, se não o vídeo meu, farei a meia hora. Não quero muito. Então, bora. Não, não, não. Você vai embora ou vai lá na centoose? Não, pera. Bora na margem elétrica, bora. E o mapa tá lá. Vem. Será que você pegou o mapa? Não, o mapa vem com essa coisa. Meu Deus. Meu mapa, eu tô em cima do meu mapa. É que a gente sobrevive. Nossa, eu não placa um, era x4. 22. Eu tô, afinalmente. Se fosse na área, ela sujei uma grosa. Eu tô com, ó. Aquela menininha, sabe? Aquela menina da sua escola aqui. A mochola dela pesa. Só que ela fala, tá tipo... É essa daqui, porque tipo, ela pega 3 mil munição de AR e não ocupa nada. E eu tô de M60, doido. Você não sabe o que é. Vem cá, Guilherme. Vem cá, tem um cara bem aqui. Ai, sério. Mata ele. Mas é do... Um, dois. Matei. Aqui é uma MP5, boa, finalmente. Vou pegar aqui. Tem uma tela que é bom que você não passe só de AR, mas não tem AR de perto AR. Tá, Guilherme? Pô, a Crosbo. Muito cara. Agora, mano, a Crosbo tá... A pelona! Ó, eu vou deixar uma K98 bem aqui. Eu tenho skin de car 98. Se você quiser, pegue. Não quero. Tô com medo de comprar um cara aqui, que eu só tô com um AR, se ele quebrar o meu AR, eu tô ferrado. Não, eu já tô com... Três granadas de luz. Pera. Três granadas de luz. E uma granada no amado. Nossa. Dá uma de luz aí, eu não tenho, não. Minha MP40, peraí, eu vou matar um cara aqui. Eu não tenho... Tá fugindo do carro, filha da mãe. Nossa, sério? Sério. Nem, mano, pelo amor, né, velho? Eu pensei que tinha caído aqui, mano, mas era porque eu sentei. Cadê o cara? Vem, tá ali. Pra onde? Regra. Ah, a bomba caiu em cima de mim. Ó, você vai matar seu parceiro aqui em barco, viu? Tô aqui relando um kit, né, porque esse cara tá chato, velho. Cadê ele? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Não, tá com a bomba. De luz. Nossa, quase que eu muro. Tá com a bomba de luzão. Quero tá lá em cima, mano. Quebrou o gel. Tem muita sorte, velho. Que? Mano, ele me cegou e eu, cego, consegui me proteger das balas. Ele nem atirou. Ai, sobe aqui, sobe aqui. Como é, mano? O cara vai te finalizar, hein? Ele vai me matar aqui, mano. Vai dar. Tá de novo. Eu tô atrás de você, velho. Ah, deixa pra lá. Mano, ele tá ali. Tava quase matando, doido. Como é que eu fui aí, mano? Um cara me guardando aqui. Ai, eu tava quase deitando esse cara aqui. Mesmo se você deitasse, que eu não ia ficar, não. Eu tava protegido. Mano, esse cara até é chato, mano. É aquele cara que sempre lembra da professora... É, da tarefa de casa? É, da prova que tem, tem no dia e a professora esquece, ele fala. Professora, hoje tem prova. E os alunos jogam um bocadão de bolinha de papel na cara dele. Eu jogava a mesa. Se um aluno na minha sala de aula lembrasse a professora da tarefa de casa... Espera na saída. Espera na saída. Mano, eu... Depois, enquanto era a professora esquecia da tarefa de casa, o aluno lembrava. Antes do recreio, no recreio só ouvia assim. Ah, socorro! Tá, 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 tá! Meu gato tá com fome, vou ter que alimentar ele. Então, bora? Tchau, tchau. E voltamos aqui na partida. Outra partida, mas tá bom, né? Voltamos aqui para outra partida ainda, ainda. E bora ruxado! Que merda foi essa? Tô nem aí se a gente morrer, só bora ruxado. Essa vai ser a última partida. Gente, olha o capeta. Olha o capeta ali. Olha que legal! O cara chama ele de paciente. Capeta 2. Tinha um cara com uma roupa de capeta. Literalmente. No Brinks. Bora ruxado! Se esse vídeo bater 100 mil likes no meu canal, no canal do meu amigo, a gente vai mostrar um esconderijo muito. Se eu for top para você segurar um esconderijo muito mais ranqueado. Onde é? Onde ele tá no meu lado? O meu lado é o meu amigo. O meu amigo tá lá atrás! O que eu quero? Olha aí, eu só pego um cardinho. Ele vem lá com uma roupa. Ele vem lá com uma roupa. Ele vem lá com uma roupa. Brontar, brontar, brontar. Vem aqui, vem aqui. Caraca a boca! Sua música dá muito copyright. Ai, ela sai da minha casa, velho. Caralho. Ah, parei de seguir você. Você que tá... Você tá pra trás de mim. Capa 3. Vamos. Ah, tem um cara ali. Capatinha, tá mais ruxada do que tudo. Consegui matar esse cara de pistola. Esse vídeo já tá merecendo um like. Se o Daniel morrer primeiro do que eu, merece um like. Matar aquele cara de pistola. Só tá com a cabecinha na janela do pistola. Ah, entrou pra dentro. O vento, chuquita, regão. O vento, ruxa. Deu pra dentro, tá regão. O cara regão. Não vem por ruxa. Tô de pistola. Vamos preparar rumo a isso, né? Grama dentro da casa. Tem grama dentro da casa. Aonde? Nossa, dá pra ver aqui? Uhum. Pega, mas... Falei bugada. Fala isso não, porque eu quero que eu me patrocin. Ó, já peguei um dosão. Tem um cara aqui na hora certa. O cara tá me vendo. Ah, eu tô me vendo. Que bug, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá! E morreu. Qual é a sua dificuldade de entender? Vem cá! Caralho! Caralho, ele não me moviu. Ai! Caralho! 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 Caralho, ele não me moviu. Tá meia, eu tenho... Perdi 17 pontos! Por quem será? Ei! Ei! Você que morreu primeiro, mano! Ah, que pena, eu não apostei nada. Eu fui derrubado! Eu dei um capa naquele cara. Quem? Naquele cara lá que tá na sua frente. Dei um capa nele. Tá gravado, depois te mostro. Bora, vamos parar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Tchau, galera. Ei, que bosta. Não te aperto. Tchau, tchau, tchau.